O lançamento foi na Sociedade Rural e reuniu lideranças municipais, comunidade e empresários parceiros. A 13ª edição da Expo Vizinhos é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, Associação Empresarial e Sociedade Rural Vale do Iguaçu. A feira será realizada de 23 a 28 de novembro no Parque de Exposições e a expectativa é de público superior a 100 mil pessoas. Essa feira é uma feira que vai ser marcada pela presença da região do nosso Sud-Oeste, pela presença do povo de Dois Vizinhos. A gente tem a intenção de fazer uma feira barata, com acesso à população. São apenas duas noites de cobrança de ingressos, ingressos acessíveis de 20 reais e depois gratuidade para todo o povo. Tenho certeza que será uma feira grande, grandiosa como a nossa cidade. A partir do lançamento, a Associação Empresarial iniciou a comercialização dos espaços Eles vão participar de um sorteio, eles colocam a intenção, o interesse do espaço e aí eles participam de um sorteio. Aí nós teremos uma segunda etapa, que até o dia 31 de agosto é para os nossos associados da CDV. A partir do dia 31 de agosto até dia 8 de setembro, para não associados, aberto a não associados de dois vizinhos. E a partir do dia 11 de setembro, para demais expositores da região, de outras cidades, que queiram participar da Expo Vizinhos. Leilões, exposições de bovinos, caprinos, equinos, pequenos animais e julgamento de raças também fazem parte da programação da feira deste ano. Temos uma novidade aí, que estará expondo conosco a maior coelha do Brasil, eleita agora, recentemente. Estará sendo exposta aqui em dois vizinhos, na Expo Vizinhos 2023. Teremos também, na Expo Vizinhos, o gado Erfur e Brafur, ranqueado em nível nacional, vindo para compor a nossa festa. Teremos também o cavalo crioulo, tendo aí julgamentos da sua raça. Na programação artística, durante os seis dias, shows com Gilberto Gilmar, Zé Neto e Cristiano, Zé Felipe, Traia Veia, Guilherme Benuto e, no encerramento da feira, a cantora gospel Talita Matos. É uma feira de tripé. É o município, é a associação comercial e a sociedade rural. E o quarto, que é o povo, que tem que ter a participação do povo para ter espetáculo. Então, a gente aproveita para convidar todos os ouvintes da TV Sudoeste para que comecem realmente a agendar essas datas e participar, no mês de novembro, daquilo que é a maior festa do Sudoeste que acontecerá em dois vizinhos.